Flamengo se reapresenta sem Gerson e Thiago Maia no campo. Dupla inicia tratamento. Clube mira a contratação do volante Fernando, que atua na Turquia e causa revolta na torcida. Capitão e lateral do Botafogo, Marçal revela provocações de Gabigol no Clássico. Essas e outras a partir de agora no seu canal. Rá Flamengo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá Flamengo, 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema a parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Nesse feriadão, dia do trabalhador, a gente traz aqui o segundo conteúdo da segunda-feira, para iniciar a semana. Amanhã já estou embarcando para a Argentina, Buenos Aires, na parte da manhã, onde o Flamengo, quinta-feira, entra em campo no estádio El Cilindro contra o Racing pela Libertadores da América. E o Flamengo realizou o seu primeiro treinamento após a derrota de ontem no Maracanã, 3x2 para o Botafogo. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo e dois atletas que se machucaram no jogo trataram seus respectivos problemas. Aliás, o Gerson sequer entrou em campo para atuar diante do Botafogo. Ele teve um problema no aquecimento e aí foi substituído pelo Ayrton Lucas. Não deu muito certo essa ideia do Sampaoli, não. E o Thiago Maia se machucou no jogo. Ele deu, inclusive, uma entrada forte no jogador do Botafogo. Ele poderia ter sido expulso. A Edna foi no monitor do VAR, olhou, mas deu apenas um amarelo. Ambos dificilmente enfrentarão o Racing na quinta pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores na Argentina. Jogo 7 da noite, horário de Brasília. O Coringa apresentou dores no músculo adutor da coxa esquerda durante o aquecimento ocorrido antes do Clássico. E passará por exames amanhã, terça-feira. Já o Thiago Maia, que se chocou com o Diplácido, em uma forte dividida, ele saiu, deixou o campo de maca e deixou o estádio de muletas. Porém, exames realizados no domingo descartaram fratura na perna esquerda e o Thiago Maia já iniciou o tratamento. O Varela, que passou por uma cirurgia no quadril direito no último sábado, correu tudo bem com ele na cirurgia no hospital da Zona Sul do Rio e também está tratando a lesão. O Everton Ribeiro, que deixou o Maracanã com o joelho esquerdo inchado, ainda não está 100%, mas mesmo assim deve viajar para a Argentina e tem três dias para ficar inteiro para esse confronto contra o Racing. O Flamengo é o segundo colocado do Grupo A da Libertadores da América e joga no estádio El Cilindro contra o Racing em busca de três pontos em Buenos Aires, na Argentina. A gente vai falar muito desse jogo, inclusive eu embarco amanhã, pela manhã para lá. Teremos aí o sorteio da Copa do Brasil, uma da tarde. Vamos conhecer aí o adversário do Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil, mas eu já estarei na Argentina aguardando a chegada do Mengão. O Flamengo deve chegar lá na quarta-feira, o jogo é quinta-feira e aí no próximo fim de semana o Flamengo já entra em campo contra o Atlético Paranaense em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. O tempo não para. Ainda falando sobre o jogo de ontem, o capitão e lateral do Botafogo, Marçal, ele deu aí uma entrevista e uma declaração aí do Gabigol, né? Falando aí sobre o adversário. E aí ele disse, acho que o Gabigol vendo o time dele perder precisava de um ânimo, que alguém falasse algo e ele ficasse boladão. Eu tentei sempre levar ele na educação, acho que é unânime entre os jogadores que o Gabigol é um grande jogador, mas que ele é um cara muito chato. Marçal chamando aí o Gabigol de chato. Quer sempre entrar na mente do cara, fala muito. Até quando fizemos o segundo gol, comemoramos, voltei para o meio campo, ele disse que a gente estava comemorando como se fosse uma Copa do Mundo e eu não dei atenção. No intervalo eu falei para ele relaxar e deixar de querer arrumar confusão para jogar o jogo tranquilo. Ficamos num sorrisinho sem graça, mas não somos amigos. Só quis que ele não ficasse motivado demais, foi algo do jogo. Contou em entrevista o Di Placa, da TNT Sports, nesta segunda-feira. Acho que isso aí é do jogo, a provocação é do jogo. Você utiliza todas as armas que você tem. E o Gabigol, tentando de certa forma entrar na mente dos atletas do Botafogo, não conseguiu, sem sucesso. Acho que o Gabigol tem que jogar bola. Isso é nítido, não está vivendo um grande momento na carreira. É ídolo, a gente tem que apoiar muito. Mas precisa botar a mão na consciência, treinar, treinar e treinar e dar a volta por cima. Eu tenho certeza que o Gabigol vai dar a volta por cima, vai voltar a fazer gols, vai dar alegria para essa nação rubro-negra. Ele já deu muita alegria para a torcida do Flamengo e vai continuar aí. Eu não tenho a menor dúvida. Bom, para a gente encerrar esse vídeo aqui, um assunto muito polêmico. O jornalista Vene Casagrande, ele trouxe a informação de que o Flamengo busca aí um volante. Inclusive, o clube tentou a contratação na última janela de transferências. Trata-se do volante Fernando, do Antalhaspor, Antalhaspor da Turquia. Reuniões aconteceram no Rio e o Flamengo estava disposto a pagar a multa. Um milhão e meio de euros. O jogador segue no radar. O Flamengo propôs um contrato de três anos para fechar com o atleta. Quem aí lembra do volante Fernando, hein? Olha, esse interesse do Flamengo, essa tentativa de contratação, se tornou uma contratação polêmica. O Flamengo não desistiu da contratação do Fernando. O Marcos Braz conversou com o atleta. Bruno Spindel conversou com o representante do Fernando em algumas oportunidades nessa última janela. Bateu na trave. Ficou no quase. Mas o Flamengo não vai desistir dessa contratação. Nas redes, eu acompanhei muitos comentários da torcida, inclusive perfis gigantes, dando opinião sobre essa possível contratação do volante Fernando. E aí eu vou trazer aqui para o torcedor rubro-negro tudo o que está acontecendo, né? Porque tem muita gente que não sabe. Não é apenas a contratação de um volante, de um jogador de futebol. Esse suposto interesse do Flamengo no volante Fernando, o Fernando é aquele que contratou o motorista Robson, que acabou ficando preso lá na Rússia, sem culpa alguma. E esse motorista contratado pelo Fernando levava medicamentos proibidos no país ao sogro do jogador. E aí o motorista Robson foi preso, sem culpa. O jogador Fernando não fez nada para soltar, ou para pelo menos ajudar na liberdade do Robson, que é torcedor do Flamengo. Inclusive, além de não atender as necessidades que o clube precisa, o Fernando quase acabou com a vida do motorista, porque ele ia ficar preso lá, numa covardia sem tamanho. E não ironicamente, o Flamengo ainda levou o Robson, motorista do Fernando, para conhecer o Ninho do Urubu. Inclusive, o Robson, à época, quando esteve no Ninho do Urubu, tirou foto com os jogadores do Flamengo, ganhou camisa autografada, enfim, passou por todo esse procedimento. E nada aconteceu aí com o Fernando, que não moveu uma palha para ajudar o seu motorista, que foi contratado por ele, para levar medicamentos que são permitidos aqui no país, mas que são proibidos lá nesse outro país. E aí ele acabou ficando preso, passou um período na cadeia, e aí muita gente não esqueceu essa atitude do jogador Fernando, do volante Fernando, isso está dando uma polêmica nas redes. Deixa aí nos comentários, muita gente falando aí que o Marcos Braz se perdeu, o departamento de futebol não está com nada, além de tentar trazer um volante com uma idade acima dos 30 anos, tem que tentar aí uma reformulação, rejuvenescer esse elenco do Flamengo, e aí a galera está aí caindo em cima desse interesse do Flamengo no volante Fernando, que agora está atuando na Turquia, no Antalya Sport, lá da Turquia, o volante Fernando. Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante aqui para o nosso canal, a gente às vezes diverge de opinião, mas a gente sempre está respondendo o nosso público, os inscritos aqui, que é o que importa. Você que está aí do outro lado assistindo é o mais importante aqui, a gente faz o conteúdo para você, eu não faço conteúdo para mim, não faço conteúdo para o Flamengo, eu faço para você que me assiste e me dá essa moral aí, todo santo dia, não só aqui, mas em todas as nossas redes. Então muito obrigado pelo carinho aí da participação, da audiência, de todos, então deixa aí nos comentários, o que você acha, tirando essa situação aí, chata com o motorista, seria uma boa contratação para o Flamengo, ou não, já ficou manchado, deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante aqui para a gente. Está rolando duas ações lá no Clube do Rafa, ação Relâmpago, 5 Mantos do Mengão, você participa e concorre por apenas 5 centavos, bilhetes promocionais, e ação Show de Prêmios, iPhone 14, Smart TV, tem Playstation 5, tem notebook, tem Vale de 2000, tudo isso, você participa e concorre por apenas 49 centavos, bilhetes promocionais. Daí aquele voto no Rafla também, estou participando lá do prêmio IBESH, o seu voto é muito importante, é o maior prêmio do país, estou concorrendo com grandes feras na categoria esportes. Um abraço também para quem me assistiu hoje na Band, estive lá com os donos da bola, com meu parceiro Fabiano Bandeira, youtuber do Botafogo, o Getúlio Vargas, que é o apresentador, querido GV, e também o jornalista Flávio Amêndola. Falamos muito de Flamengo, Botafogo, jogo de ontem, falamos também do Vasco, do Fluminense, é um programa que acontece aqui no Rio de Janeiro para o futebol carioca. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!